O desperta o meu coração Deus, desperta o meu coração e é interessante que eu tenho sentido que Deus nos está a querer despertar, está-nos a querer relembrar, está-nos a voltar a querer que nós nos foquemos foquemos o nosso foco naquilo que Ele tem falado para este ano. Bom, 2024 é o ano de colheita, é um ano em que promessas de Deus se vão cumprir, em que portas vão estar abertas diante de nós, em que novos caminhos se abrirão diante de nós. Isto é uma palavra que Deus tem trazido para a vida da nossa igreja enquanto família CCR, mas isto também fala à vida individual de cada um. E é importante nós não apenas cantarmos sobre Deus despertar o nosso coração, mas que nós possamos colocar o nosso foco nisso. Em que é que nós queremos que Deus nos desperte? Nesta manhã, quando estava a preparar para vir para a igreja, eram oito horas e eu ainda não estava desperto. Oito horas da manhã, eu queria ainda ficar um bocadinho mais na caminha, mas tive de despertar. Tive de fazer alguma coisa. E nesta manhã, Deus está-nos a querer despertar. Se calhar estás aí no teu quentinho, mas Deus está a querer tocar no teu coração e está a dizer, olha, eu quero despertar nesta manhã. Tenho coisas novas e frescas diante de ti. Tenho algo novo que tu nem sequer pensaste. Ainda nem sequer pensaste poderia acontecer. E Deus está-nos a despertar nesse sentido. É importante nós, quando Deus nos desperta, nós entendermos que à medida que Ele fala às nossas vidas, que aquilo que Ele começa a trazer, de novo, quando nós começamos a ver as Suas promessas a serem cumpridas na nossa vida, nós podemos exaltar o Seu nome. Porque ao fim e ao cabo, aquilo que Ele traz à nossa vida, não é para que nós possamos dizer, foi a minha força! Não! Foi a força de Deus em nós que trouxe essas coisas à nossa vida, que nos vai usar, que nos vai fazer ultrapassar situações que nós, anteriormente, pensávamos não conseguir ultrapassar. E quando nós estamos a cantar sobre Ele, reescrever a nossa história, eu sinto que alguns de vocês que estão aqui hoje e online, que é isso que precisam mesmo. Há um tempo em que nós estamos perante Deus e é preciso nós termos a compreensão de que Ele quer, de facto, reescrever a nossa história. Então, para que uma nova história seja reescrita, nós, se calhar, vamos ter de manter algumas coisas da velha história, mas algumas dessas coisas vão ficar para trás. porque há coisas que fazem parte da velha história e essas precisam ficar lá para que Deus possa reescrever em nós uma nova história. E eu não estou a dizer que é um processo fácil e Deus está a querer falar ao coração de alguns de vocês aqui. pode não ser fácil, mas para que Ele possa reescrever essa nova história, nós precisamos estar com o coração aberto diante de Deus para deixar que Ele cuide de nós neste novo processo em que Ele quer reescrever uma nova história na tua vida. Amém? É com a sua ajuda, é com a sua direção, mas eu sinto tanto nesta manhã, sei que estou a falar para alguém especificamente, não sei se é só uma pessoa, se é mais do que uma pessoa, mas eu sinto que Deus está a falar muito especificamente. Eu quero reescrever em ti uma nova história. E não é a história que tu pensaste por ti mesmo, é a nova história, algo novo, fresco da parte de Deus para a tua vida. Até pode abanar um pouco os teus alicerces, mas o teu foco é saber, isto é Deus que trouxe algo novo à minha vida. Então não importa as adversidades, importa que estás num processo novo com Deus. e Ele vai providenciar a cada momento, sempre que tu precisares, porque quando Ele nos coloca um propósito e nós estamos a viver no seu propósito, vai sempre haver provisão. Amém, igreja? Quando nós estamos nos propósitos de Deus, vai sempre haver provisão. Também vai haver ataques do inimigo, mas o nosso foco é sabermos se Deus preparou o caminho, Deus preparou provisão para esse caminho.